Pensar em tudo que se passou Que a vida se pôde sonhar Não se realizou A vida tentando escapar Mas não por agora No mesmo tempo tanta coisa se amou Se refez, se perdeu, se conquistou Retratos estampados do nosso amor Em preto e branco, franco, pregado na parede Revelando pra sempre a gente Nosso orgulho um do outro olhando pra lente Como quem dissesse não queremos mais nada desse mundo E que me lembrasse a cada instante Que valeu a pena cada lance E que valerá Tenha certeza Pra toda a vida Te amo, my love My love Eu não consegui escrever nada Porque eu só chorei Mas o Kiko sabe tudo que eu sinto por ti Todo mundo aqui é testemunha do meu amor E nunca vai te faltar amor Em toda nossa vida Eu te chamo mais que tudo Nessa vida E agora Nesse momento Diante de todos os presentes Diante de todos os presentes E diante do Deus Todo-Poderoso Fazem essa aliança E declaram-se casados Eu te chamo mais 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 Eu te chamo mais